Estamos de volta com o programa Palavra Aberta desta segunda-feira dia 3 de outubro de 2016 produção de Juliana Pompeu e Juliana Areleão e hoje é o dia mundial do dentista profissional querido por todos e de fundamental importância para todos, deixa o sorriso mais bonito, mais claro e hoje com as novas técnicas aí é cada vez melhor para falar sobre esse dia mundial do dentista recebemos aqui no Palavra Aberta a cirurgiana dentista Fabiola Serra. Boa tarde, dentista. Boa tarde. Então temos muito que comemorar hoje? Sim, claro, nossos dados são animadores, né? A população está mais consciente da inserção da boca no seu corpo, da consciência corporal, né? A consciência da cavidade oral. Então, na verdade, hoje é o dia mundial do dentista em função do primeiro surgimento da primeira escola de odontologia em Baltimore em 1840 e de lá para cá a gente tem muito que comemorar, muitos avanços, né? Muitos paradigmas negativos ligados à prática odontológica caíram por terra e mais muito ainda a gente precisa é construir de positividade nessa nessa atividade. Dentista e aqui no nosso querido estado do Piauí é sempre é referência, né? Tanto na medicina como na odontologia. Como é que está hoje a profissão dentista aqui? A profissão da odontologia ela é muito bem vista hoje pelas pessoas como você bem abriu aí a chamada para o programa. As pessoas têm mais consciência da cavidade bucal e da sua importância no contexto da sua saúde geral. Então, as pessoas procuram ter qualidade de vida no sentido de estarem sorrindo, de estar se sentindo melhor, bem-estar com a sua alta performance e isso envolve uma boa saúde bucal, né? Não só a questão da aparência, mas a própria função. Porque paralelo à aparência a gente tem a cavidade bucal como algo, um órgão funcional, né? Para o qual a gente começa o processo digestivo do indivíduo, né? Mercado de trabalho. Mercado de trabalho excelente, porque assim, a demanda é muito grande, né? Nós somos campeões em relação à qualificação, nossa mão de obra, nossa qualificação profissional do dentista brasileiro, ela é notadamente superior pelo tempo de escola, pelo nosso currículo e pela habilidade dos nossos profissionais. Então, a gente tem muito o que comemorar. Infelizmente, a gente ainda não alcança, né? Uma dimensão na população em que a gente possa desenvolver esse trabalho com plenitude, né? Então, essa é a nossa grande batalha, fazer com que a população, principalmente, se preocupe com as atividades preventivas, né? Fazer com que as pessoas se preocupem em frequentar regularmente o dentista, ter consciência disso. Ainda que a gente já tenha conseguido grandes vitórias em relação ao trabalho da consciência da boca pertencendo a um corpo. Ela não pode estar dissociada. São quantas faculdades atualmente? Hoje, aqui em Teresina, a gente tem várias faculdades particulares. A gente tem a faculdade federal e temos a estadual, né? E temos já o piloto em Parnaíba também, né? Então, a gente tem um contexto de profissionais formados que podem atuar de uma maneira decisiva para a erradicação de doenças como a cárie dentária e como a doença periodontal, que são as doenças mais persistentes na nossa prática odontológica. Doutora Fabíola, um tema que me chamou a atenção, eu vendo leite de contato dental. O que é que vem a ser leite de contato dental? É, na verdade, assim, a gente é um dispositivo estético, né? É altamente difundido pela, exatamente pela essa ideia de uma odontologia mais preventiva, onde você faz uma intervenção mínima no dente do paciente. Antigamente, a pessoa tinha uma deformação na forma ou na cor dos seus dentes e ela tinha que desgastar o dente por completo e fazer uma coroa, né? E as práticas da saúde, elas se tornaram minimamente invasivas e a odontologia caminhou nesse território. E hoje nós podemos contar com desgastes menores nos dentes, se caminhou para uma faceta de porcelana e depois a gente veio caminhar agora para as lentes de contato, que nada mais é do que um dispositivo de porcelana, é artificial, produzido em laboratório, que você cimenta sobre a superfície do dente. O que vai diferenciar a lente de contato da faceta dental é exatamente a espessura. A lente de contato, ela lembra uma espessura mínima que aí remete à lente de contato do olho, né? A ocular. Dentista, os tratamentos estéticos, eles estão cada vez mais modernos e acompanhando essa modernidade, eles estão acessíveis? É exatamente isso. A gente consegue observar que cada vez mais a população pode ter, se organizar financeiramente e ter acesso a esses tratamentos mais estéticos, como clareamento, como a faceta. É uma questão de você priorizar as suas despesas, né? Dependendo do seu contexto, da sua necessidade, você pode ter um orçamento maior ou menor. Agora, eu acho que é muito importante, assim, seria uma incoerência minha estar em público e não falar da importância das pessoas prevenirem esses problemas, né? Porque, assim, a gente tem que entender que o que estarta toda essa cartela de serviço dentro da odontologia é exatamente a procura posterior, é quando a pessoa já tem deflagrado um problema. Então, o ideal é que a pessoa procure preventivamente o profissional. Por isso que a gente insiste, pode parecer um discurso retórico e repetitivo por parte dos dentistas, mas a grande verdade é que o paciente, o indivíduo, ele deve procurar o consultório odontológico de uma maneira rotineira e preventiva. Quanto tempo? De preferência de seis em seis meses, né? Mas dependendo do problema do paciente, a gente pode, inclusive, estreitar ou alargar. Pode ser que eu tenha necessidade de pacientes a cada quatro meses no consultório, pode ser que eu tenha necessidade de um paciente a cada um ano no consultório. Vai depender muito da demanda e do autocuidado desse paciente, né? Agora, é claro, é claro que hoje as pessoas procuram estarem bem de uma maneira com a sua aparência confortável. Então, esses recursos, esses dispositivos como as facetas, as lentes de contato, o clareamento dental, as restaurações de resina diretas, elas são dispositivos, elas são elementos fantásticos pra gente trabalhar. Mas é muito importante que a pessoa saiba que, mesmo colocando uma lente de contato, mesmo ela colocando uma faceta, fazendo o clareamento, ela deve procurar o profissional a cada seis meses. Independente dela fazer esse serviço ou não, ela deve procurar fazer essa visita periódica ao profissional. Essa é uma tecla que a gente gosta de insistir porque é de fundamental importância. A gente não pode propor um tratamento para o paciente e o paciente, simplesmente, uma vez executado o serviço, ele achar que ali, pronto, acabou, tô bonito, então vou pra casa e não apareço mais nunca, né? Não pode ser dessa forma. Então, existe sempre uma contrapartida do paciente a nível dele ter o autocuidado em casa e dele ter o retorno periódico ao consultório. É o famoso dever de casa, né? Não adianta só fazer a tarefa lá na classe e não fazer a tarefa de casa, né? Então, a gente sempre pede que o paciente realmente faça uma boa escovação, né? Com uma escova macia, use creme dental com flúor, use fio dental e que ele visite periódicamente o dentista para a manutenção da sua saúde e, consequentemente, manutenção desses trabalhos que são executados ao longo do seu tratamento. Dentista, isso aí seria uma questão cultural, porque a senhora me falou isso aí e eu lembrando agora, também é outra recomendação e outra reivindicação dos próprios médicos, né? Ou seja, muitos deixam para ir ao médico só quando tem algo errado, uma dor. Algum problema já instalado, né? Também vocês percebem isso? Com certeza, porque assim, quando a gente vai fazer o levantamento das ocorrências e das necessidades no consultório odontológico, muitas vezes a gente pega o paciente com um problema já mais na frente, aonde a gente dificilmente vai conseguir fazer uma intercorrência mais preventiva, mais conservadora. Muitas vezes a gente vai ter que realmente fazer um canal nesse paciente, vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que fazer um ato operatório mais invasivo nele. Quando a gente pode fazer uma coisa mais, vamos colocar assim, mais light, aonde você desgaste menos o dente do indivíduo, aonde você consiga realmente devolver, reabilitar, devolver ele para um convívio social, autoestima, autoimagem, de uma forma menos invasiva. Então, assim como os médicos, a gente sempre pede também que o paciente procure o atendimento o mais antecipadamente possível e que não guarde o problema. Porque assim, é um grande dilema que nós vivemos quando a gente iniciou aqui a nossa conversa a respeito dos paradigmas, né? As pessoas postergam a sua ida ao dentista por quê, principalmente? Medo. Medo da dor, medo da broca, medo do... E quanto mais esse medo vai avançando, mais as coisas negativas vão surgindo na cavidade oral do paciente. Então é importante que o paciente se atente a isso. Então, o ideal é sentir um desconforto, procura logo a intervenção, vamos tentar ajustar essa demanda e mais interessante ainda é procurar de maneira preventiva. Não, eu vim fazer um check-up, não estou sentindo nada, mas eu gostaria de fazer um check-up. Cirurgia dentista e com relação aos equipamentos, às tecnologias modernas... Eu sou do tempo que era pedalando aí, pedalava e a broca vinha... Como é que estamos de tecnologia? Então, exatamente são esses elementos muito para trás, né? No tempo, que fazem com que essa persistência do medo, desse paradigma negativo do dentista persista, né? Mas eu te digo uma coisa, hoje nós temos equipamentos, aquela broca que é o famoso motorzinho, né? Ah, por que não faz uma coisa mais silenciosa? Hoje eles já são muito silenciosos, perto do que já foram, né? Os sistemas de refrigeração no equipamento possibilitam uma intervenção com mínimo de dor. As práticas que você pode adotar para fazer um bloqueio anestésico no paciente, hoje são super confortáveis em função da própria dinâmica das indústrias, que fazem com que essas agulhas sejam com o calibre mínimo possível, injetado de uma maneira com técnicas operacionais com o desconforto mínimo possível. E aí fora isso, isso eu estou te falando de uma maneira da tecnologia, né? E aí existe também a qualificação do profissional no sentido do controle da dor, né? Hoje para um paciente que é muito ansioso, a gente faz uma medicação, o paciente que é fóbico, a gente faz um tratamento conjunto com uma terapia, então tudo pode ser trabalhado. Agora tem que ter a disponibilidade do usuário, né? Pode ter disponibilidade. Mas até mais a tecnologia só veio para nos ajudar, com certeza. Porque facilita o acesso, desmistifica a questão do medo, rompe esse paradigma da dor e do desconforto. Eu acho que a gente tem muito o que comemorar em relação a isso. Felizmente, doutora Fabíola, o tempo chegou ao fim, então passaremos aqui a tarde toda, que o tema é muito bom de se conversar. Fica à vontade de se dirigir ao telespectador que acompanhou a sua entrevista no Palavra B. Eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar meus colegas, né? Os meus pares, que esse é um dia de nossa profissão, ela é tão... Cheia desses conceitos da negatividade, né? E que gostaria de deixar um abraço para os meus colegas e fazer com que a valvulação invista na sua saúde bucal. É muito importante. Não há como um indivíduo gozar de saúde como um todo sem que ele tenha uma excelente saúde bucal, né? E que hoje os processos da odontologia são acessíveis, que você procure um profissional credenciado, que você procure uma pessoa que você confie, que você consiga negociar com o seu profissional orçamentos que consigam atender a sua demanda. Não se intimide com o dentista nem no âmbito técnico, operacional, muito menos no âmbito financeiro. O que a gente está aqui é para ajudar. Eu costumo dizer para os meus pacientes, porque eu sou odontopediatra, e eu gosto muito de brincar com as terminologias da odontopediatria, nós não somos o bicho-papão, né? Não é o dentista. O bicho-papão, o que faz com que o paciente se sinta desconfortável, é a dor, é o mal-estar, é o esconder o sorriso porque tem alguma coisa que não lhe agrada. Eu acho que tudo isso pode ser superado. Muito obrigado pela sua participação, doutora Fabíola. no Dia Mundial do Dentista. A palavra aberta de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Amanhã estará de volta, depois de merecidas férias, lá na região do Gurgueia, o jornalista Bartolomeu Almeida. Então, agradeço a sua confiança nesse período e até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho